Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo que eu vou jogar no Playstation 2, jogo do Playstation 2 chamado ADV of Herd Fury 4, jogo original de PS2, jogando diretamente no Playstation 2, jogo aqui, jogar com ADV verde, já, ah não, eu tenho que mudar ADV, verde, vamos ver aqui, eventos Vamos mudar a cor do ADV Garage, vamos mudar a cor, rapidinho Vamos mudar a cor rapidinho, ADV verde Vamos lá Opa Colocar claro E colocar escuro Vamos colocar essa cor aqui Tá bom Agora vou mudar do uniforme Número homem Tá certo Número 7, vou colocar 7 0, 7 0, 7 Número da perfeição Deus De Deus Pintar Pintar Fazer verde 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 Pronto Pronto Opa, espera aí um momento Skin 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 Ok 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 Vamos, vamos, o que interessa Start Bora Vamos, o que interessa Rapidinho O uniforme E o E o ADV Aconte o ADV Vamos nessa Vamos começar Vamos começar, gente Opa Vamos nessa Vamos nessa Ixi, estou em último É isso mesmo Sim Que sacanagem Acelerar aí Banheiro Acelerar 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 Calminha Deixa de ultrapassar As motitas Lá na frente Opa Chegar em primeiro Opa Chegar em terceiro Lugar Terceiro Mas tá Ótimo, né, gente Terceiro lugar Tá ótimo Basicamente Basicamente isso, gente Terceiro Terceiro lugar Tá ótimo Tá carregado Terceiro lugar Terceiro lugar Desteiro lugar Acelerar Deixe de novo É o lema do canal, até mais, se Deus quiser, obrigado pela audiência.